Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros em direito imobiliário, entre eles esse aqui, Direito Imobiliário de AZ, Teoria e Prática. Esse livro também é um sucesso, Manual Prático de Direito Imobiliário, também da editora Partia Latam, esse aqui da JH Mizuno. Vamos lá, vamos bater um papo a respeito do uso capião. Quando eu falo de uso capião, quero que você entenda quando você tem esse direito. Então vamos lá. Nós temos no Brasil 36 espécies de uso capião e pelo menos três procedimentos. O judicial, através de petição inicial, o extrajudicial, o provimento 65, lá no cartório, e o administrativo. Mas nós temos 36 modalidades. Então você passa a ter direito ao uso capião quando você tem a posse, com ânsia pacífica e com ânimos domen, que é a alma de dono. Por isso, esse boato, não abandone imóvel, se você abandonar o imóvel você pode perder. É real. O ideal é que você empreste ou alugue esse imóvel, mas não deixe esse imóvel abandonado, seja urbano, seja rural, litorâneo, porque pode alguém invadir e sim, você vai acabar perdendo esse imóvel através do uso capião. Não há realidade no nosso país, porque a legislação permite isso, a nossa legislação permite isso em virtude do princípio, um deles, da função social da propriedade. Um abraço e até a próxima aula.